Bora que bora e bora, Dado Salveira tá cansado! Expliquei, explica pra gente O Pet chutou a bola lá longe O Pet chutou a bola longe É isso aí gente, a gente tá hoje aqui no campo do progresso Playball não pode vir, então a gente tá com nova era aqui A bola, aí A gente tá com nova era aqui hoje Dá uma filmada aí no campo do progresso Pra galera ver Entra o progresso aí Para, 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 segura, segura Vai começar Falar já Bom dia Boa tarde rapaziada, quem tá falando aqui é o Danilo Mais pra tudo como um pouquinho apelido Sou pro jogador do nova era E a gente tá aqui hoje pra representar o nova era E vamo que vamo hein Daqui a pouco, os caras mandando a resenha aí Como que o resto foi aí Boa tarde rapaziada Prazer a todo mundo aí, valeu quem vai tá acompanhando o programa tá? Do futebol, do goleiro do nova era E não vou falar muito porque o pessoal que me conhece já sabe O meu futebol, então não tem muito para não Valeu, obrigado hein, fiquem a noite e acompanho todo mundo Vou falar o show Boa tarde aí, sou o Camisãozinho do nova era Estou meia Vim aí participar aí da Que é Bucadilha? Reserva, Bucadilha Quem é o melhor dos três? Quem é o melhor dos três? Pode falar, é nóis Pode falar, é nóis Pode falar, é é nóis É nóis É, é nóis Vida-se. Você está aí, filho da peste? Pode ir. Pode ir, galera. Pode ir, galera. Pode. Caralho, Nath. Vai, Nath. Vai, Vida. Vai, quero ver. Quero ver. Vai salvar o Nando não, cara. Joga uma aí, Aldo. Uia! Grave. Grave. Uia. Maravilha! 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 Oh, é? Eu vou fazer o que eu estou fazendo É É É É É É É Fui! 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 Vou tirar a sua aí, vai lá. Xemaria. Pode ir, goleiro. A última aí. Pode ir. Pode ir. Tá porra. Pode ir. Pode ir. Nossa, agora, pau. Já nem como eu gravar. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Pode ir. Tá porra. Ah, é nada, mano. Pode ir. Tá porra. Tá porra. Pega. Pode ir. Tá porra. 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 Tá porra.